Quais são as medidas? É o Ministério Público, quem age? Como é essa situação? Primeiro, agradecer a audiência do José Nildo, sempre participa aqui do nosso programa. De fato, concordo, acredito que uma situação como essa, os responsáveis não deveriam sair impunes, até porque se a situação chega a esse ponto, é porque houve, no mínimo, uma má gestão, uma desorganização financeira com o dinheiro público. Mas a gente não tem observado, ao longo do tempo, nenhum tipo de punição. A lei até que trata, né? É uma questão de improbidade administrativa. E aí é bom a gente ter atenção também no que diz respeito à Prefeitura ficar impossibilitada de receber recursos federais. Aqueles recursos constitucionais e obrigatórios, eles continuam vindo normalmente, né? O FPM é até proibido esses recursos não virem. Mas o recurso que não vai chegar, recurso de convênio, recurso de programas, investimentos, isso aí realmente o município fica impedido de receber enquanto a situação estiver dessa forma, enquanto o município estiver inadimplente. Mas é a ação, principalmente, do Ministério Público, assim como deveria ser da Câmara de Vereadores, que eu acredito que nessa altura do campeonato não tem mais nenhum interesse em fiscalizar, vamos dizer assim. Passaram quatro anos e deixaram a situação chegar a esse ponto. Não vai ser agora que vão mudar de postura, é lamentável. Mas é um ato, sim, de improbidade administrativa. O prefeito pode responder a esse tipo de processo, que depois pode gerar a ele uma inelegibilidade, pode gerar a ele uma multa ou até devolver algum tipo de recurso público. Mas, sinceramente, é muito difícil acreditar que isso aconteça a essa altura do campeonato. Então, vamos lá.